Zagallo, a Copa de 98 já está garantida? Olha, Tele, a de 98 já está garantida. E a de 2002 também. É, você é pequente, Zagallo, mas de duas Copas? É, eu comprei a TV Mitsubishi, que dá garantia pra duas Copas. No meu tempo, a garantia era uma Copa. Pois é, tô garantido até o final da Copa de 2002. Aproveite, porque a oferta é por tempo limitado. TV Mitsubishi, o único com garantia total até o final da Copa de 2002.